O que eu queria testemunhar, e da minha perspectiva, isso que está ocorrendo é muito importante. Por que? Tem uma filósofa que disse, a humanidade não sobreviveria se houvesse homens dispostos a contar a verdade. Isso vale tanto o que aconteceu aqui, como está acontecendo agora no mundo, com esse cidadão americano, que denunciou o super esquema de espionagem através da rede internet. Do meu ponto de vista pessoal, foi muito importante o que está acontecendo, porque durante muito tempo, e eu que talvez todas as pessoas que estejam aqui, fui a que eu vou mais próximo desses acontecimentos, e eu vou explicar porque, o Palmar já explicou no livro dele, aliás, eu outra vez no livro dele expliquei, porque durante muito tempo, nós fomos vistos como traidores, fomos acusados com pessoas aqui presentes, de terem entregue, urnófrio, e ganho de presente em uma viagem para a Europa, e que somos cachorros. O termo cachorro também é usado porque o cachorro é controlado, né? Aliás, o termo que eles usavam nas escolas de formação é controlador mesmo, controlador. Esses oficiais eram controladores dos seus cooptados. Bom, só para quem não conhece a história através do livro, que eu também estou escrevendo com mais aprofundamento, eu fui militante da Luta Armada. Comecei em 67 como militante da Luta Vermelha, no PCdoB em São Paulo. A partir de ações do movimento estudantil, eu fui progressivamente, galgado em algumas posições, e entrei para o esquema armado da organização. Nesse esquema eu participei de assalto a banco, tomada de rádio, roubo de automóveis, só para ficar em algumas coisas. Não matei ninguém, mas existe. Como foi constatado aqui, tem um período de refluxo das organizações, enfim, estamos tendo extintas, né? Aquelas aventuras armadas, muitas das quais ridículas, eu filmo aqui, e algumas das quais, respondo a pergunta dela, quem forneceu dinheiro, também os assaltavam a banco da esquerda, que iam pagar no banco desses. Eles derrumpiam dinheiro para os bancos, quando eles estouravam os aparelhos. Claro que não foi só essa fonte, a gente sabe que empresários, e além do mais, é uma rede de Estado. Então, eu vou relatar agora o que aconteceu relacionado aos incidentes aqui, desse massacre. A minha mulher conhecia o Onofre, no exterior, e de outras atividades relacionadas ao IPR. Ela esteve na Argélia, ela esteve em Cuba, e quando eu a conheci, em São Paulo, aliás, ela se apresentou com o nome falso, e eu também, né? Os dois na clandestinidade. Ela tinha perdido, meses antes, companheiros no massacre de Recife, eu dava, não é isso? E ela tinha contato com o Onofre. Eu já era muito crítico em relação ao Carmar, até porque eu participei dela, eu sei. A grande besteira, o grande erro histórico que foi, por falta de nossa incapacidade de criar uma teoria nossa de revolução, tem que importar. Regis Debreu e outros caras que ficam falando em foquismo, não sei o quê, é muito bonitinho. Livreiro do Che Guevara, não sei o quê, deu no que deu. Muito bem. Como ela não tinha essa relação com o Onofre, ela recebia cartões postais do Onofre, que eram abertos, colados de uma mensagem bem atento. Eu não conhecia o Onofre e eu não fui militante do IPR. Muito bem. Duas vezes também, ela teve misterô, teve na Argentina e uma mesma filha, teve contato com o Onofre. E ela ainda estava muito ferida, enfim, raivosa, nervosa, odiosa, odiando a ditadura, acreditando na luta irmã. E eu já não estava mais. Então ela mantinha contato com o Onofre. Eu queria agradecer o seguinte, que ela não está aqui hoje, porque infelizmente ela está com o Zé mesmo. porque senão seria melhor a falar com as palavras dela. Muito bem. Um belo dia, eu estou trabalhando nessa pasta aqui, então, os contratos de trabalho, no IBGE, na pesquisa PNAD, Pesquisa Nacional da Mostra do Domicílio de 1974. Estou trabalhando com o nome Falso, que eu também tenho aqui a documentação, que eu mesmo acabei produzindo. E ela, por sua vez, tinha conseguido uma certidão de nascimento na Baixada Fluminense Falso. Os dois trabalhando, os dois estudando. Só que ela mantinha esse vínculo com o Onofre. E tínhamos, para o programa de segurança, o endereço de uma terceira pessoa, que não tinha envolvimento nenhum político, era menos envolvimento afetivo e, de certa forma, de empatia, por conta da oposição à ditadura, que nos forneceu o endereço para a gente corresponder com o Onofre. Não era o nosso endereço. Aí, no belo dia, aparece um cidadão que diz que também é o nome do Onofre e faz uma senha, qualquer coisa assim, e passa... Pede um ponto. Isso parece que está muito bem escrito no livro do Onofre. Eu estou lá em Antibaya, fazendo esse treinamento, e está acontecendo outra coisa simultânea. Nesse mesmo período, parentes meus foram para o doibode. E tudo isso foi planejado. Por quê? Porque eles sabiam onde eu estava. Hoje eu tenho clareza sobre isso. Só que eles queriam que a gente saísse do nosso meio, do nosso meio das famílias, da possibilidade das famílias, dos colegas de trabalho. Então, eu não quero perder o Chudamera. Esse endereço que a gente mantinha para poder levar a nossa situação, recebe essa pessoa, ela pede o contato. Nesse meio tempo, meus palestres são passamente detidos, foi um teatrinho, como aliás acontece muito também, em tudo isso que a gente relata aqui, tem muito de teatral, até por parte dos militares estão rodados a todos, o que que eu faço, eu estou lá no hotel, a Madalena chega toda nervosa e fala, todos os pais foram presos, então eu mudo de casa, largo o emprego, não volto mais, e nesse meio tempo aparece então, o cidadão que fala, o Nofre, pediu para ele ter contato, trouxe uma bíblia, que você abrir a capa, e tem a mensagem do Nofre que dizia textualmente o seguinte, primeiro se apresentando para mim, depois dizendo o seguinte, um novo momento na luta se aproxima, e eu falei, é merda na seta, e não deu outra, mas como eu estava, também desesperado com a minha própria situação, eu respondi para o Nofre, sistematicamente, olha, não estou a ferir muita mana, estou fora dessa, e fui simpático com ele, e devolvi, e tinha também uma minócrita, a Madalena gostava de fotografar todo mundo. muito bem, essa pessoa se apresentou como um Jonas, era um nome falso, obviamente, um nome de guerra, ou de nome. Bom, e aí, o que aconteceu? Ele marcou um conto para o dia do dia seguinte, e aí nós falamos, olha, pouco antes disso, a gente tinha mandado, a primeira providência que nós tomamos quando saímos do meu emprego, foi mandar para o Nofre, avisando que a nossa situação estava em risco, por conta do problema dos meus parentes, estados, claro, estavam atrás de mim. Aí ele diz, olha, o Nofre me formou da situação de vocês, vocês estão precisando, né, saindo para isso, e eu concordei, estava desesperado, e ele avançou, olha, eu sou da região de fotos, eu tenho muitos conhecimentos de fora, e eu faço vocês tranquilamente. como a gente estava desesperado, a gente aceitou, a gente indicou horário de ônibus, itinerário, etc e tal, e falou, olha, eu vou esperar vocês no sábado que vem, a uma hora, não me lembro que era isso, lá em Foz, muito bem. Levantamos dinheiro com os amigos, fizemos as nossas coisas, mais uma casa perdida, porque a gente lavou de casa várias vezes, chegamos no ônibus. O nosso amigo que recebia a correspondência nos acompanhou até o ônibus, o Cássio, que era o Cássio, que está relatado no ônibus. Muito bem, fomos no ônibus, mandalendo e indo para Curitiba, de lá e de outra casa. Depois que eu refiz, nesse ônibus já tinha, quando você repassa o filme, você consegue ver coisas que você não viu no primeiro momento. Muito bem, chegamos daqui em Curitiba, piso no chão, algema, capuz, e depois, deu para ver um monte de policiais e agentes e foram iniciados uns carros. Não tinha um carro, só nem era de 114, que era um outro, era uma porrada de carro. A primeira coisa que eu pergunto para eles, como é que está a minha companheira? Um deles, que eu não sei, hoje talvez eu pense que pode ter sido o Rússia. Pode ter sido, não tenho certeza. Então, esse foi o outro caso. Era um que me parecia um delegado do Rio Grande do Sul. Claro que não me deu o nome. E era um delegado muito famoso, seria o Friori do Rio Grande do Sul. Talvez você lembre do nome dele. Muito bem, ele me pega pelas olhentas, vem ver sua companheira. Ele leva com outro carro. O outro carro tem um cidadão, não me lembre do mundo. Pareceu, não tenho certeza. Com um charuto, dizendo a minha mulher. E ela olhando cheio do prédio, com muita coragem mesmo. E aí, pá. Aí ela olhou para mim com uma cara, que quando eu vejo as pessoas calunhando, quando eu cheguei ao ponto da vida, que eu estou, aquelas vezes, de gente tão corajosa assim. Ela despedia de mim. Eu vou morrer. Eu estive em Cuba. Mas vamos manter de vida. Estou sendo muito honesto e me emociona isso. Porque a coisa pior que existe, além da tortura, é a calúnia de formação. Muito bem. Eu continuo um carro e a poema, e ainda no outro. Aí começa o retorno para São Paulo. Aí que eu criei aquele texto, Onde o Avacabaio foi atrás, porque um dos policiais começou a cantar essa música. Depois fala no rádio e tal. O Avacabaio foi atrás, porque a Avaca era repressão. Aliás, a Avaca era nóis. Os perseguidos. E o Poema era repressão. Uma imagem muito clara, né? Então aí, vem para São Paulo. Para no posto. Isso foi mais ou menos... Estou chutando, mas com uma certa precisão. Então, quatro da tarde. Aí aparece um negro forte e paluto. E vocês podem agora substituir pelo nome que vocês conhecem. Tem jeito. E fala pra mim, Gilberto, teu santo é muito forte. Foi o que ele falou. Mais nada. Entra no carro e continua. Vai, 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 vai. Teve troca de equipes, uma coisa assim. E vamos até São Paulo. Entra num... aí eu estou com capuzinho. Entra num... Um prédio como se onde era. Pode ter sido. É o prédio, pode ser lá, em São Paulo. E segue em direção ao cemitério. Presta atenção no cemitério. Relato isso, né? Eu estou sem óculos e plástico. Aqui tem uma chave, eu vou passar tudo. Conversei com o senhor agora um pouco no começo, depois com calma, tá? Para a gente talvez reinterpretar certas coisas. Voltamos para a estrada e viajamos a noite toda em direção, aqui depois eu fiquei sabendo, que era em Goiás. Por quê? O tempo da viagem, passaram em Ribeirão Preto e falaram, olha só como ele sabia das coisas. Eu tinha um pai que morava em Ribeirão Preto. E eles falaram assim, Roberto, o bebê dos pais, eu gostaria de estar com a minha filha. Você não gostaria de estar com os seus pais? Porra, como é que ele sabe? Ele tinha todo um levantamento prévio disso tudo. E fomos levados para um lugar, sempre encapuzado. Chegamos de madrugada no dia seguinte. Eu me lembro que estava com os passagens cantando e estava traguendo. Eu tenho um clope aqui. A menina não está nem ali. Tem um pen drive aqui. Como é que era esse lugar? Espera que não dá para passar aqui, né? Dá? Eu estou achando importante de mostrar o clope aqui, porque talvez muitas pessoas vêm passando por lá. E como as pessoas não estavam encapuzadas, não sabem explicar melhor, confrontando os cruzinhos, pois a rua era esse lugar mesmo. Uma divisória, uma porta, um sanitário e várias argolas no chão. Um chão de cimento. E nessas argolas passavam correntes. Eu entrei. Uma galera entrou. A minha casa estava lá. E tem um outro. Eu não me lembro. Ele foi tirar a roupa. Eu tirei a roupa. Ela tirou a roupa. Aí eu falei. O Paulo já vai começar? Ele falou. Não, não. Isso é prática. Só para vocês não fazerem besteira. Tiramos a roupa. Talvez para tirar cinta, essas coisas. E fizeram de novo. Aí eu fui para a argola. Daqui a mandalina ficou no momento a divisória. Na outra argola. Bom, aí foram 20 dias. Talvez seja muito exaustível contar aqui tudo o que aconteceu. Agora, o que me chamou a atenção é que eles não tiveram pressa em perguntar nada. Eles não queriam mais saber nada. Porque eles sabiam. Como era uma questão feito. Só uma questão. O senhor poderia, porque depois o senhor vai sair em algum momento do seu depoimento, esclarecer o que aconteceu nessa oportunidade. Se foram 20 dias, 20 dias acontecendo o quê? Relato. Um texto que o Tomar replicou no trabalho dele. Teve um interrogatório. Muito posterior, não tinham pressa nenhuma. E teve um acordo. Um acordo entre os mais direitos e eles demais. Não houve tortura então? Hã? Não houve tortura. Só psicológico. Ou seja, eles faziam coisas do seguinte tipo. Levava a mandalena, sem falar nada. Aí eu perguntava, ah, vamos pegar o bilhete dela. Aí vinha um bilhete que era realmente dela. Eu conhecia o estilo dela, só que muda a letra, que é para você falar, é mentira. Enfim, você vai ficar estruturado emocionalmente. E teve um dia que houve ragadas, tiros. E nesse momento, ela estava sendo chantageada com a minha vida e eu com a mulher dela. Entendeu? E na realidade, era um fuzilamento sumulado. Entendeu? Como ninguém conhecia a situação toda, né? Estava um barato para cá. Ficava assim. Bom, aí tem um lance muito interessante. Estou lá na corrente. Chegou um senhor. Podia ser avô de qualquer um de nós. Muito calmo. Muito distinto. Podia ser um general. Provavelmente seria. E vem conversar comigo. E parecia uma conversa de pessoas civilizadas. Educadas. Aí ele fala, olha... Primeiro ele me pergunta. Qual é o seu nome? Eu falo de duas pessoas. Aí falava, Gilberto. Nós, militares, nós sabemos dos nossos problemas sociais. Nós conhecemos os nossos problemas sociais. A diferença é que nós queremos resolver com a democracia. E Cuba? Uma ditadura. E aí é bem como é o discurso político. Hoje a gente sabe que Cuba erra mesmo. Aí está tudo. E eles também erram, né? E a conversa foi nesse sentido. E eu não lembro, quando ele falou aí, democracia, eu plantei para os correntes. Talvez ele estava no chão, né? No cinema. A pessoa chama isso de democracia. Aí ele não falou nada. Levantou e falou, Gilberto, você é muito cru ainda. Vai ficar mais um tempo aí para refletir. E saiu. E saiu. Então foi toda uma série de desplocamentos. A seguir. Ele propôs um acordo. Depois dessa história. Aí eu falei, pessoal, nós somos diferentes. Eu não conseguia ver ele como indivíduo. O brasileiro, o brasileiro, eu também. Somos diferentes. E aí foi. Foi embora. Aí ele falou assim, a sua companhia é mais inteligente. Ela já fez a culpa. Aí você fala assim, será que foi? Será que não foi? É mentira. Você conhece ou é? Eu vou levar a cor na prova. Entendeu? Ficou essa coisa assim. Bom, mesmo nas alturas, eu estava convencido do seguinte. Por que que eu não fiz besteira? Porque eu não tinha contato com nenhuma organização. A precaução que eu já estava tomando, independente do que aconteceu. Os nossos amigos hoje estavam presos e exilados. Amigos de luta mágica. Não. Ou para morrer ali, só esse acordo. Pegaram um dia a mim. Fizeram isso também com ela. Peraí que ela não está aqui para contar como foi, mas ela não está aqui na história. Fizeram uma criatura, achei esse lugar. Depois dos vinte dias, um lugar de... Vamos chamar assim de nenhuma estrela para... Cinco estrelas. Desde recinto pequeno, para uma sala maior. Onde foi feito o interrogatório. Aí foi feito. Veja que interessante. E eu baixando. E assim, muito inteligente. Puta no esquema de segurança. Cheio de... E vocês lendo o livro, vocês vão ver. Eu falei, bom... Vamos ver o que ele sabe. Aí... Você... Foi isso, foi aquilo. Eu falei, não é. Fiz isso. Por que eu falei isso com o Felipe? Porque estava tudo documentado. Nos inquéritos do DOPS. Só que aí ele começou a jogar fotográfico na minha frente. Assim, o desgaste que eu tinha para não entregar o BDI, para me entregar o 9. E de repente, já estava acontecendo tudo isso. Aí ele joga tudo na minha frente. Aí eu lhe montei e falei, puto... Como nós somos bestas. Todos aqueles momentos. Eu tinha tomado mil precauções. Até que eu achava muito bem molado. Ficava fotografado. O contato que nós tivemos com o BDI, estavam todos fotografados. Bom, tudo bem. Outra coisa que eu vi nessa sala grande, eu subi no BDI. O telhado era... Aguerta. Telhavista. E estava escrito Anápolis, fabricante da telha. Por isso que eu imagino que seja Anápolis. Embora outras versões... Nação não, eu falo em um centro de Goiânia. Mas usavam telha de Anápolis. Muito bem. Me fizeram uma venda de borracha nos olhos. Então... Borracha de câmara de ar. Tentaram botar um óculos... Eles queimavam óculos por dentro aqui e pintavam. Não sei se enxergar. Mas não estava muito bem e fizeram a borracha. E subimos um lugar que tem outro meio vazão. E era um grande centro humano, porque... Como é que eu sei? Onde a gente estava? Pode ser uma área rural, uma chácara. Crenciosa, passarinha e tal. Né? Muito bem. Lá então houve uma... Uma sacanagem assim. Senta aqui nesse texto. O que o texto dizia? Que eu repudio o terrorismo e aceito colaborar com os órgãos de segurança. Mais ou menos nesse tempo. Mas o sentido é bem nesse tempo. E eu até... Falei como eu, cacete. Falei como um cara que soltou banco. Não é? Tomou rádio. Participou de tudo quanto era muito quanto era a ditadura. Como colaborador. Só que o poder tem essa coisa, né? O medo de morrer. Aliás, voltando para o cheiro da aula. Eu falei para ele. Eu não aceito acordo. Gostaria de ser preso e cumprir pena. Ele fala. Essa é a possibilidade que não existe. Ficou muito claro. Que a gente é morto. Bom, era assim uma coisa. Assim ou não? Era bem acenar. Era ler o texto. E eles tinham gravação de vídeo. Gravaram essa aventura. Então, a partir daí. Coisa foi liberando. Até que eles soltaram. E começaram as cobranças de colaboração. Só vai começar por longe. Nós não temos organização. Nossos amigos estão no exterior. Vai começar a inventar coisas. Mostra bom. Vocês querem dar um passeio por aí, pelo mercado do sul? Não. Aí vocês vão procurar. Até que as pessoas... Eles sabiam. Sabiam tudo. Aí assombram. Passamos no mercado. Ele sabia que a minha companheira conhecia essas pessoas. Mas não eram pessoas que falam como o trabalho. Está no texto que o Palmar publicou. Não teve nenhuma consequência prática para eles. Mas, para nós, foi o tempo que eu tento. Enfim, ficou um jogo. De dissimulação mútua. Mas, muito bem. Procurado. Que é para não ter nenhum fósforo. Para não ter ferrado. Então, continuamos. Aí nós começamos a usar uma outra tática. Que é o seguinte. Trabalhar bastante. Estudar bastante. Porque assim... Eles ficassem seguindo a gente. Também foi morar num bairro bem afastado dos centros. Os que a gente chamaria de politizados. Universitários. Pinheiros. Da Magdalena. E... Fui morar lá na Zona Leste. Também perto de parente. A gente trouxe em tudo. Porque o parente, qualquer coisa ia falar. O senhor morocu do sobrinho. E foi um período assim. Nós não entregávamos nada. E começou todo um... Um impacto. De tipo assim. Vocês não foram empenhados. Mas eu fui empenhado o quê? Vocês não inventam. Não inventam nada não. Ficou assim. Aí eu queria fazer um parênteses para contar o... Por que que o Geisel foi, talvez, o maior... Realmente, as estatísticas de mortes e desaparecimentos aumentam muito. A leitura que eu faço, um pouquinho diferente. Que havia um cronograma estabelecido. Para se dar início ao processo de abertura. Eliminar o máximo possível. Eliminar o máximo possível. Que fossem organizadas que pudessem ir ao povo. Também concordo com o que ele disse sobre a necessidade de ficar criando situações para manter o status que eles tinham conseguido. O que eu ia ter ter ervas, teve trânsito. Enfim. Havia toda uma máquina construída em cima da pressão. E a melhor arma, para quem estava desarmado, era desarmar essa máquina. Ou, pelo menos, não alimentar. E, nesse ponto, a esquerda amagreceu, nós não amagrecemos, todo mundo amagreceu. Então, ficou assim. Então, como isso chegou a um ponto, como me atainávamos, e também estava o processo de abertura começando, aí eles disseram, esse pessoal não era o da SEMI, era o do Ecoli. Aliás, eu queria aproveitar depois, para quem conhecia o Instituto do Papo, eu não conhecia ninguém com esse nome. Descrevesse fisicamente, para não poder saber se talvez um outro nome comigo. Aí, eu apresento um rapaz, provavelmente aqui da região, rapaz goio, tipo olhando, catarinense, coisa assim. E passam, aí o cachorrinho, faz a expressão, passa de um controlador para o outro. Então, como é que eu interpretei essa coisa? A partir do processo de... Enfim, o governo central automônico conta um pouco... Porque eles sabem que muita autonomia... As pessoas estavam com uma autonomia muito grande em relação ao poder central mesmo. Embora fosse, logicamente, parte da chamática. E aí, esse cara começou a se aproximar. Então, foi de um processo, um mês, dois meses, três meses, tal. Aí, um dia eles falaram, ó... Começou assim, assim, dissimulam muito as coisas. Vocês... Tem uma missão para vocês lá na Guilherme. Eu falei, pô, o que é que tem lá Guilherme? Isso aqui era só um agarra. Aliás, é uma inspeção que eu precisava muito... H. É um termo muito... Está veloz, né? Cabelo H é o seguinte. Você também já usava mineral, junta cinco caras querendo comprar, mas são poucos compradores. Então, é um H. Você está enganando os outros... Então, o primeiro teste foi esse. Vocês tocam o Pantiano? Eles vão falar a vossa. Falar que esses caras vão falar, ó... Não aceitaram. Então, vocês vão fazer um curso em prazer. Eu estou encurtando um pouco. Tem muito mais dentro. Nada sério aqui. Devo basta alguma coisa. E aí, nós fizemos um curso no Ateli. Era um curso de estudante. Onde você fazia coisas do tipo... Fotografar com marca disponível. Seguir pessoas. O que você vai quando você é seguido. Formas de contar, que hoje seriam até brincadeiras, que eu não lembrei da internet, né? Livro de chumagem. Pinta invisível. Coisa no mundo. Para passar mensagens secretas. Isso tudo é mesmo uma outra época histórica, né? Guerra Fria, etc. Os exercícios de rua... É até divertido, porque tem que ir um pouquinho de vez em quando. Era um montão de gente correr uns atrás dos outros e quando você fazia o papel do agente russo, eu faço o papel do Mochila. Então, vai ter um contato entre russo e um. Você tem que saber a hora de contar. É uma simulação. É todo um fenômeno. E aí, o modelo, eles que deram para ver, que não foram nem eles que escreveram. Deve ter sido americano, porque... Guerra Fria... Bom, fizemos esse curso. Eu tenho aqui o passaporte com o Guilherme. Eles me deram. Eles me deram uma identidade nova, que eu também tenho. E passei a trabalhar para mim, em empresas, com esse nome. E, aliás, eu não estou tendo problema para provar tempo de aposentador dele, porque... Eu não sou mais aquele nome. Eu sou Gilberto, né? Aliás, eu vou ficar com esse requerimento na comissão da... Na comissão da emissão. Bom... Foi tanta coisa que a gente perdeu. Depois desse período, aí vamos para a Europa. Aí, veja bem como são as coisas. Vocês... Antes de virem, nós vamos passar para vocês uma lista. Foi inteira. Fiquei impressionado. Fulano, fulano... Eu moro aqui, moro aqui, moro aqui... Mas ele morava em Lisboa, nessa época. Ele se dirige... Eu já não me lembro o nome. Era a associação dos... Os Andilados... Ele se está ligado à sua organização. Está ligado à sua organização... Não aconteceu aqui mesmo. Falei... Não aconteceu da desgraça dessa. Não aconteceu aqui. Eu ia me lá mesmo. Falei montando besteiras. E uma vez eu li uma reportagem de um cidadão que estava morando no Uruguai. E era informante desmotivado. E falava dessa guerrilha. E eu falei... Não aconteceu. Então, veja bem... Tem cooptação... Tem cooptação voluntária e tem cooptação violenta. Se alguém chegar na tua cabeça e plantar uma arma e te sequestrar... Você vai obedecer por algum tempo. E qualquer acordo que você fizer nessas condições... Ninguém pode dizer que tem validade. Qualquer estudante de direito sabe que acordo de sua educação não vale. Além do mais, você não tem cópia. Agora, eu confiei muito na minha formação. Que não foi nenhuma organização que deu isoladamente. Eu tive uma formação pessoal de estudar marxismo. De ser honestamente como até resistente da ditadura. Como eu me sinto homem e democrático ali. Eu tive uma democracia. Então, foi todo um jogo de... De simulação, achei melhor. E de saber medir as coisas. Eu não posso informar isso, mas isso aqui eu posso. E foi esse jogo que nós fizemos nesse período todo. Tudo isso começou a vir. Isso acaba aonde? Em Lisboa. Agora, quem que dirigia nessa época a CNI? Foi um presidente da república depois. Que tinha o nome de bailarina, de cabaré, entre eles. Fifi. É como eles se chamavam. Vocês sabem o que eu estou falando. Não precisa ser mais discípulos. Mineral Figueiredo. Antes de ser presidente, ele queria. Aliás, tinha um outro que eles também gostavam de chamar de nome de bailarina. Que era o Nini. Ele era famoso nas rodas. Que era o que gostava dele. Ele era de chicote em Brasília. do britânico dos motoristas. Newton Cruz. Nini. Todos esses. Então, o que eu estou tentando mostrar é que não adianta você falar do laicata também. É importante saber. É importante culpabilizar em alguma ação. É. Mas não pode se esquecer que eles eram instrumentos mesmo. Bom, eu não vou me alugar muito mais, porque é muita coisa. Eu quero deixar claro o seguinte. Ninguém, absolutamente ninguém, de organização da esquerda, sofreu qualquer prejuízo por nossa ação. Agora, nós sofremos muito pela esquerda. Eu fui entregue pelo pessoal da AMA. Eu presteço com o médico, o meditante da ANA, que me entregaram. E, finalmente, o ANOF. E, completamente, o ANOF. E, completamente, o ANOF. Por, enfim, competência, vamos chamar assim. São três vezes. Eu tosseguei por causa da esquerda. E eu não considero uma pessoa de esquerda. E eu não entreguei ninguém agora. Eu sou um compreendor. Isso é gozado, né? Bem interessante. É uma coisa muito louca disso. Agora, eu acho... Eu vou dizer aí, depois vocês podem perguntar aqui. Eu acho que a nossa postura pacífica, de não fugir deles, de não ficar fazendo barulho. Ah, não... O estrelou, vou botar a boca no seu bônus. Foi tudo muito bom para ajudar no processo de reencarnação. Eu acho. Foi lento, foi. Foi demorado, foi. Foi desgraçante, foi muito. Mas, chegou o momento que eu percebi...